Aí Luz, ninguém sabe, ninguém estraga meu parceiro, como já dizia minha avó, não conte nada pra ninguém, vou chegar na maciota Aí, na maciota eu tô chegando, passando despercebido, é o bonde do silêncio Trampo, olha os progresso fluindo, cada vez mais a milhão Deus é pai e não padrasto pra qualquer circulação Sei que ele tá do meu lado, então corta o foguete verde na pista, mais de duzentos, a piranha, a tampa, o sede, então quase a ciróquica é a do momento Ela sabe que nós é foda e tem disposição, vive na loucura, mas nunca na remoção Ela sabe que nós é foda e tem disposição, vive na loucura, mas nunca na remoção Mas nunca na remoção Deus é pai e não padrasto, mas aqui no louco mudão tem muito padrasto que é melhor que um pai Aí Luz, o que ninguém sabe, ninguém estraga meu parceiro, como já dizia minha avó, não conte nada pra ninguém Vou chegar na maciota Ei Fael, detona Aí, na maciota eu tô chegando, passando despercebido, é o bonde do silêncio Trampo, olha os progresso fluindo, cada vez mais a milhão Deus é pai e não padrasto pra qualquer circulação Sei que ele tá do meu lado, então corta o foguete verde na pista, mais de duzentos, a piranha, a tampa, o sede, então quase a ciróquica é a do momento Ela sabe que nós é foda e tem disposição, vive na loucura, mas nunca na remoção Ela sabe que nós é foda e tem disposição Vive na loucura, mas nunca na remoção, mas nunca na remoção Deus é pai e não padrasto, mas aqui no louco mudão tem muito padrasto que é melhor que um pai Fael, detona, sai da frente que é pedrada